Salve, salve galera, beleza? Hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer uma loucura, nós vamos tentar erguir aqui, eu não sei se vai voar ou não, o vídeo vai estar no canal aí, embora lá para o fio, segue nós, vamos embora, fui! Então galera, primeiramente vamos começar a usar uma tesoura sem ponta, uma fita aqui, fita crepe, durex, não sei como chama, e o saco do lixo, saco do lixo de uma ponta aqui, ele não é fechado, é só destacar, e no outro ele é coisado. Aí você vai lá e arranca essa parte de trás aqui, de todos, menos de um só, um você deixa com a pontinha, você vai arrancar de todos, você vai pegar, vai abrir ele aqui, Ela vai pegar o outro, vai fazer o mesmo processo, arranca a bundinha dele aqui, Vou abrir ele também, Vou abrir ele também, E depois, Ponto aqui, ó, Ponto aqui, ó, Ponto em cima aqui assim, um pouquinho, Um pouquinho em cima, do outro, Pega a fita, Tenta achar a ponta, isso é difícil. Pega a ponta dela, pega um pedaço, cola ali, cola aqui, toma, vira do outro lado, virou pro outro lado, pega um pedaço de fita, põe novamente metade lá, metade do outro, aqui, aqui, tem que passar assim, porque aqui ó, ele é dois lados, ainda passou pra ir lá e vai precisar, vou voltar, vou fazer o processo aqui depois não é volto aqui pra testar ele, beleza? Mas é assim ó, passo de um lado, passo de um outro, na casa do mundinho, tem coro, beleza? Vambora. Aí galera, tá colado já, o certo é correr na rua e ficar, pra encher, tá aí o sacão, só que o mundo é desesperto, peguei o secador da mulher, ar quente, né? Vamos pôr lá e vamos ver se vai encher. Acompanha lá aí, o Marcos derreta aqui. Cheio de ar quente. O balão tá tomando forma, galera. Olha o tamanho da filma ali. Olha o tamanho que ficou, galera. Desliga o sacou, aí, desligou. Aí galera, o balão usou o cote, ó. Olha aqui, o tamanho do balão, ó. Tem que me sentir que sobe agora, hein? Vou amarrar aqui, vou tentar argilhar, não pode nem voltar, hein? Beleza? Fazer uma amarrada aqui, meio louca aqui, não pode nem. Vamos lá pra fora, ver se ele vai subir. Fechou? Minha mãe dá risada aqui, desacreditou? Acreditou com o bagulho, amor? Meu Deus. Meu Deus. Balão que de bengala. Só o balão que de bengala. Vou testar, ver se vai subir agora. Bora.